Fala rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo, se inscreve no canal, deixa aí o seu like e bora pra mais um vídeo, né? Uma coisa que eu queria falar pra você também é que abriu o mês dos grandes jogos e a sua chance de entrar no Bolão da TV ao viver de arrasando pra concorrer a prêmios, cara. Tem prêmios no mês 6, tem prêmios no mês 12, nosso G4 vai ser premiado nessas duas oportunidades, até tem TV no meio das premiações, tá? Então, cara, é o que eu falo, se cadastra o mais rápido possível, que aí você tem chance de concorrer às duas premiações, se você deixar lá pra frente, você vai participar do final e você só paga 10 reais uma vez pra entrar. É uma ajuda de custo aqui pro canal, pra levantar os prêmios, o sistema e tudo mais, né? Então, 10 continho, você só paga uma vez, não tem renovação mensal, você joga o ano inteiro, ajuda o nosso canal e concorre a prêmios, beleza? Então, ó, primeiro comentário fixado, cola ali no Bolão da TV ao viver de vir brincar com a gente. Bom, rapaziada, ontem estourou essa bomba aí das manipulações de resultados na Série A do Campeonato Brasileiro, onde os manipuladores aí, os fraudulentos, os fraudadores, agiram diretamente com jogadores, né? No mercado de cartão amarelo, poderia ser mercado de cantor, poderia ser mercado de qualquer outra coisa, que não vai levantar tanta suspeita, que vai ser difícil de você entender se tá acontecendo uma manipulação ou não, se tem algo demandado ou não, e os clubes, muitas vezes, não ficam nem sabendo, né? E aí o Corinthians se sentiu ofendido pela UOL, porque a UOL utilizou uma imagem de jogador do Corinthians recebendo um cartão pra ilustrar essa matéria, né? E o Corinthians não tá em nenhum dos jogos em que são suspeitos de manipulação, né? Inclusive, até os times que estão, o Palmeiras tá em dois jogos dele, mas o Palmeiras não tem absolutamente nada a ver, porque foram jogadores de outros clubes que foram assediados pra tomar cartão amarelo também, algo que não necessariamente muda o rumo de uma partida, né? Então é complicado você tentar atribuir culpa aos times, e nessa ocasião, ó, vou compartilhar aqui a notícia, nessa ocasião, a UOL foi extremamente maldosa, né? Porque usou uma foto de um jogador recebendo um cartão, né? Então aqui, ó, o Corinthians, ó, pra ilustrar uma matéria sobre o esquema de manipulação de resultados no Brasileirão, o jornal usou a foto de um jogador do Corinthians recebendo o cartão, o clube não está envolvido nas negociações, né? Então, o Corinthians emitiu uma nota dizendo que a UOL está temporariamente proibida de ir aos treinos do Corinthians. Inclusive, né, os caras usam também de e-mails muito safados pra tentar trazer hype pras matérias, né? Essa matéria do... da manipulação de resultados tem uma série de jogadores envolvidos. Inclusive o Vitor Ramos, que é um jogador que rodou por vários clubes do Brasil e já é conhecido. Se você falar Vitor Ramos, vão saber quem é o jogador. Mas aí eles colocam na matéria ex-Palmeiras, né? MP faz Operação Contra a Manipulação de Jogos, ex-Palmeiras é suspeito, né? Pra tentar atrelar o nome do Palmeiras. Teve um outro veículo que usou a imagem do Allianz Parque nessa notícia. Teve uma outra notícia que saiu um tempo atrás também, eu não lembro exatamente de quem falava, mas era algum jogador que estava com algum problema e colocaram também ex-Palmeiras. E o cara tinha passado por aqui por, sei lá, cara, pouquíssimo tempo. Colocaram ex-Palmeiras. Então, eu acho que essa atitude que o Corinthians teve, se eu não me engano o Flamengo também, acho que teve algum problema com o All recentemente. Essa conduta que o Corinthians teve, eu acho que é perfeita, cara. Porque o clube precisa entender quais veículos estão realmente do lado da informação, do lado de trazer uma notícia séria com embasamento, com respeito. E quem está só atrás de clique, quem está só atrás de tumulto, quem está só atrás de palhaçada. E a UOL é frequentemente um veículo que comete esse tipo de coisa. Então, eu acho que essa atitude do Corinthians está totalmente certa. E eu acho que o Palmeiras também precisa começar a se posicionar e atender quem vale a pena ser atendido dentro da imprensa. Tivemos uma série de problemas com jornalistas que atacaram a Bel, que faltaram com respeito ao Palmeiras também recentemente. Cabe ao Palmeiras continuar se posicionando e tomar atitudes como essa, para mostrar e fazer com que os caras sintam que aqui não. Você vai fazer matéria tendenciosa, vai fazer com outro time, vai fazer na PQP. Aqui não, aqui você não é bem-vindo. Então, fechar as portas para quem de fato está fazendo um péssimo jornalismo e ter perto canais e veículos, sejam de mídia tradicional ou de alternativa, mas que agreguem de alguma forma. É isso que eu tenho para falar para vocês. Quero saber o que você acha dessa medida, inclusive. Deixa aqui nos comentários. Tamo junto. Um abraço. Até a próxima. E fui.